Eu quero ver teu poder De face de quatro paredes, papai Porque aqui só fica quem aguenta A pegada da loura E ele é espetacular, é homem com açuda Em cima do palco ele mantém boa conduta Ele é espetacular, é homem com açuda Em cima do palco ele mantém Pode sentar, mexer, depois se lambuzar E ele trava, segura, que delícia, que gostosura Trava, segura, que delícia, que gostosura Trava, segura, que delícia, que gostosura Trava, segura, que para Ele é espetacular, é homem com açuda Em cima do palco ele mantém boa conduta Ele é homem com açuda Em cima do palco ele mantém Pode sentar, mexer, depois se lambuzar Trava, segura, que delícia, que gostosura Trava, segura, que delícia, que gostosura Trava, segura, que delícia, que gostosura E ele é espetacular, é homem com açuda Já em cima da cama ele mantém boa conduta Ele é espetacular, é homem com açuda Aqui com a loura Ele é espetacular, é homem com açuda O salvojiro e jogador E ele é espetacular, é homem com açuda Somente de cama E ele é espetacular, é homem com açuda